Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de Biossegurança e Ergonomia, disciplina ofertada pelo Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis e vamos começar falando o que é biossegurança. O que significa biossegurança, quais as suas aplicações, por que ela é importante hoje dentro da nossa vida? Bom, como o próprio nome diz, né? Biossegurança é a segurança da vida. E dentro de um conceito bastante pertinente para a maioria dos autores desta área, ou seja, para a literatura, biossegurança significa um conjunto de procedimentos, de ações, um conjunto de técnicas, conjunto de metodologias e até mesmo de equipamentos e dispositivos que são capazes de eliminar ou, quando não é possível eliminar, minimizar riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços que podem comprometer a saúde do homem, a saúde dos animais e do meio ambiente, ou até mesmo a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Então, olha só como a biossegurança, ela é abrangente. A biossegurança, como o próprio nome diz, né? Segurança da vida, não está só relacionado com nós, seres humanos, mas também com os animais, também com o meio ambiente, porque todos nós fazemos parte de um sistema e a biossegurança, ela vem justamente para eliminar ou minimizar situações que possam prejudicar a harmonia da convivência entre homem, animais e meio ambiente. É importante falar também que a biossegurança, muitas vezes, ela não vai conseguir eliminar todos os riscos, porque, como o próprio conceito fala, existem riscos que são inerentes. A exposição a um determinado agente de risco é inevitável. Entretanto, pode existir medidas de prevenção ou estratégias interessantes para que esse agente de risco não cause problemas à saúde. E é isso que a biossegurança faz. Bom, então a biossegurança, ela tem muitas aplicabilidades, ela tem muita importância hoje dentro do contexto da área da saúde e até mesmo no dia a dia. Então, a biossegurança, ela está sendo falada muito em todos os ambientes de trabalho hoje. E o que a biossegurança, então, fala? O que ela estuda? Quais são as suas importâncias? Bom, nós temos inúmeras. Entre elas, o estudo dos equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, chamados de EPI e de EPC, respectivamente. Ou seja, quando eu vou trabalhar em um local onde há um risco individual ou coletivo, existem equipamentos que dão segurança ao trabalho e ao trabalhador, que mais adiante nós vamos ver também. Ainda as boas práticas em laboratórios, laboratórios de pesquisas, não é mesmo? Então, hoje, cada vez mais, nós temos o avanço da ciência e é necessário que se haja segurança nessas áreas, para que a pesquisa, ela possa ocorrer de forma eficiente, segura e confortável para quem está trabalhando. Então, hoje, nós temos a biossegurança também em boas práticas de laboratórios. Ainda, as pesquisas com animais. Hoje, nós temos muitos estudos com animais que são importantíssimos para o avanço da ciência e existem muitas polêmicas em relação às práticas com estes animais, mas fato é que eles são amparados por legislação específica e existem procedimentos para tratar esses animais, assim como pesquisá-los. Não só pesquisá-los, mas como expor os resultados de tais pesquisas. Então, a biossegurança também nos dá normativa para as pesquisas com animais. Ainda, nós temos a biossegurança em hospitais e clínicas, que nós passamos hoje grandes problemas na saúde brasileira em virtude de falta de adequação de segurança para tratamentos, como até mesmo a aplicação de uma injeção. Então, nós temos procedimentos para isso, né? Até, inclusive, nós temos todo descarte de resíduos hospitalares que passam por toda uma questão de procedimentos, etapa a etapa para que esse resíduo hospitalar seja descartado com segurança, não pondo em risco a saúde e também não pondo em risco o desequilíbrio do meio ambiente. Então, até mesmo o fato de higienizar uma mão está relacionado com a biossegurança. Nós temos os acidentes com material biológico, também recebendo bastante atenção hoje dentro da literatura e das boas práticas, né? O que acontece, por exemplo, com um profissional da área da saúde, quando ele se machuca ou se acidenta com o material? Vamos dar um exemplo bem simples. O que acontece, por exemplo, se um enfermeiro se corta? Ou, por exemplo, um paciente que possui uma doença doença, esse efeito contagiosa, passa essa doença para esse profissional? Quais são os procedimentos que devem ser tomados para que este profissional tenha a sua saúde preservada? Tudo isso também é biossegurança e existe também todos os procedimentos para que isso seja levado do início ao fim. E nós temos também outra área que recebe bastante atenção, que são as doenças ocupacionais, ou seja, as doenças advindas do trabalho, do próprio trabalho, sejam elas de fundo mais físico, fisiológico ou aquelas de fundo mais psicológico. Nós temos hoje, em bastante evidência, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que recebe a sigla de DORT. E nós temos também a síndrome de burnout, ou seja, é a primeira mais relacionada com os aspectos físicos e fisiológicos. A segunda, síndrome de burnout, mais relacionada com os aspectos psicológicos. Uma interfere na outra, mas recebem atenções um pouco diferentes. Tudo isso também está relacionado com a biossegurança. Estas são algumas das áreas que a biossegurança trabalha fortemente na prevenção, ou até mesmo em estratégias para evitar e eliminar riscos que possam comprometer a saúde. Então, de fato, a biossegurança recebe uma aplicabilidade como prevenção de acidentes, prevenção e segurança do meio ambiente, para que tudo isso, então, cause uma prevenção e segurança do trabalhador. Que, consequentemente, se este trabalhador estiver seguro no seu ambiente de trabalho, consegue-se uma harmonia entre meio ambiente e entre os animais. Por mais que tanto os animais quanto o meio ambiente como um todo são tão importantes quanto o ser humano, mas o ser humano ainda é aquele ser que é racional, seja que possui uma razão dentro do seu ser. O animal não. Então, é necessário que esta segurança venha do ser humano para que cause uma harmonia entre um sistema, entre, por exemplo, o nosso planeta. Então, a biossegurança é muito importante na questão de prevenção, principalmente dos riscos, ou seja, dos agentes de risco que podem levar a um risco. Então, o que pode causar um determinado risco? Nós temos hoje, dentro da literatura, riscos bem específicos em que a biossegurança trabalha na prevenção destes riscos. Então, cada risco possui os seus agentes de risco. E quais são, então, os tipos de risco que existem dentro da biossegurança e como que nós trabalhamos na prevenção dela? Ora, existem cinco tipos de risco. A literatura hoje, dentro da área da biossegurança, fala sobre cinco tipos de risco, cada um com uma sinalização específica e com cores e até mesmo símbolos diferentes, que mais adiante nós vamos ver no mapa de risco, nós vamos ver também na simbologia. Mas são eles o risco físico, o risco químico, o risco biológico, o risco mecânico, ou também chamado de risco de acidentes e nós temos também o risco ergonômico, relacionado ao trabalho. Cada risco destes tem os seus agentes de risco, ou seja, o que pode levar a este risco. Como, por exemplo, o ruído. O ruído é um agente de risco físico. O risco químico, nós temos aí a simbologia química, as rotulagens dos produtos, tóxico, nós temos aí o inflamável, explosivo, entre outros que nós vamos ver. O risco biológico, nós temos as classes de risco, os de acidentes, relacionados a um contexto geral, e o ergonômico, basicamente com as doenças ocupacionais. Mais adiante nós vamos ver todos os agentes de risco, as suas cores e as suas sinalizações. Ok? Bom, se tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo!